O que é a iluminação e flash? Tem um que pediu pra falar começando do zero Cara, fica difícil começar a falar começando do zero Num vídeo que eu tô tentando ser disposto a colocar aqui em perguntas e respostas Aí eu vou acabar ficando mais longo ainda do que o outro Então assim, iluminação Eu gosto de aprender a usar de tudo E saber usar de tudo E dependendo do local, do dia, da vontade Usar qualquer coisa que me venha na hora, assim, na cabeça Mas tem coisa também que eu não sei usar direito Nunca ninguém me viu, acho que usando aquele rebatedor enorme, aquele redondão Não uso ele Mas uso difusor, pro flash Uso rebatedores No ensaio, o Renato me acompanhou em alguns, eu usei muito flash No último agora eu comecei fotografando usando a luz ambiente E fui até um pedaço, um bom pedaço do ensaio usando essa luz ambiente Então assim, basicamente isso Eu uso flash, uso luz natural Uso pouco LED E gosto de brincar com algumas coisas Fiz um ensaio usando muita lanterna Então, basicamente isso Ruído Me pediu pra falar sobre o ruído aqui Ruído eu gosto do quê? Do que não incomode o fotógrafo Então o que que acontece? Eu usava uma 60D Em que eu fotografava na maioria dos locais Eu tenho mais fechados, eventos Com ISO 800 tranquilo Numa necessidade eu colocava ISO 1000 Aconteceu o caso Quando eu fui no mosteiro de São Bento Eu dei o primeiro clique com flash O cara, ó, não pode usar flash não Eu queria fazer umas fotos da arquitetura do local Então eu usei ISO 1000 Velocidades entre 1.4 e 1.10 Me segurando direitinho E uma lente na época 16-35 Eu usei ela bem aberta em 2.8 E consegui fazer as fotos legais Graças a Deus na hora do batizado Não foi naquela parte mais escura Então assim, o que eu aconselho a vocês Façam um teste de ruído Pra ver até quando a tua câmera Começa a te incomodar Porque, por exemplo Hoje numa 6D, numa necessidade Eu faço fotos com ISO 4000 5, 6 e 400 Dependendo do local que dá pra fazer Mas evita subir muito Entendeu? E tem fotos que de repente Você quer fazer aquilo Você quer fazer aquele Como é que eu vou dizer? Aquele tom do ruído Que de repente fica legal Pra uma foto ou outra Entendeu? Mas o bom é vocês fazerem um testezinho de ruído Pra tirar Essa dúvida de repente Do equipamento de vocês O quanto que ele suporta E o quanto que ele incomoda Projeta aqui uma foto Como se fosse aqui Eu fazendo uma foto de alguma coisa E façam várias fotos Em vários ISOs Que é pra ver Como é que fica E mantém a velocidade O obturador Pra que você consiga ali Fotometrar aquela foto Porque o ruído Nada mais é o que? O sensor Ele não entende Aquele local ali Porque não está iluminado E ele tenta criar Uma cor Alguma coisa que preenche aquilo Então por isso surge o ruído Bom gente Vamos lá Mais uma pergunta Que acho que foi bem Acabou caindo muito Pra todo mundo junto Na mesma coisa É Marketing pessoal E aí A gente colocou Marketing pessoal Marketing pra Atrair clientes Marketing pessoal Pra atrair clientes Acho que umas duas Três pessoas Três pessoas Perguntaram a mesma coisa Então assim É algo que Pra mim É muito complicado É Eu ainda aprendo Muito sobre isso Não me acho Um marqueteiro Sou muito ruim disso Não me considero Um bom vendedor Um bom vendedor de mim Um bom vendedor Do meu produto Então é algo Que eu ainda Apanho bastante É Aprendo É muito ainda Lendo Tá Também sobre isso É Procuro muita informação Na internet De gente que saca mesmo Assisto vídeos Também pra aprender Isso aí não é mole Pra mim Pelo menos não é mole Talvez É Eu Assim já vi Gente que Era vendedor E era um senhor Vendedor Uma senhora vendedora Quando veio pra fotografia Deslanchou Porque sabe vender Sabe se vender Muito bem É Então assim Eu O que que eu dou de dica Pra vocês Do pouco Que eu sei De marketing pessoal É No dia que tiver Como dizia Minha esposa Chateada Quando tiver bolada Quando tiver Perda vida Evite até falar Com o cliente Evite Fazer coisas Com que você Não é que tenha Que ser legal Mas que tenha Que lidar Com pessoas As pessoas Não tem culpa Do que a gente passa Eu sei disso Porque tem horas Que eu me enterro No lugar Tem hora que eu não quero Falar com ninguém Ou sabem Que eu tô de pouco papo É Porque eu de repente Não quero ser grosso Com alguém Não quero ser E arredio E isso não é uma Não é uma boa Não é uma troca legal Então procuro Me esquivar um pouco Assim Numa situação dessa Na minha família E ainda mais Em alguma situação De trabalho Eu acredito Que pra essas coisas A gente tem que estar De bem com a vida Não é que tem que ser Uma coisa falsa Sabe Ah eu vou ser assim Assim Porque o meu marketing pessoal Claro Tem coisa que é legal Por exemplo Vocês venderem Um aniversário Com uma prévia Um ensaio de prévia Pequenininho que seja Baratinho Entendeu Como você já vendeu a festa Não é sair vendendo Ensaiosinhos forretas não Mas assim E aí você Por exemplo Vende um ensaio E dá um vídeo de fotos E aí Pra passar no telão na hora Pô legal Isso é um marketing Não é Lá no salão Vai todo mundo ver As suas fotos Passando no telão E aí você coloca lá Com a sua propaganda De repente Com o seu telefone No começo No final E aí nesse próprio evento Você ser agradável Com as pessoas Entendeu É isso que eu falo Não façam essas coisas Por obrigação Porque vocês tem que vender Trabalho não Procurem ser assim Porque aí Eu por exemplo Não me importo assim Quando eu falo pra cliente Pode falar comigo Eu falo Pode deixar recado Pra mim Qualquer hora que for Que quando eu visualizar E puder responder Eu já respondo E eu sei as vezes De gente que Visualizei agora Mas vou responder Só amanhã Então se eu tiver Se eu tiver aberto O bate-papo Aparecer lá Visualizado Eu procuro dar uma resposta Nem que seja curta Nem que seja assim Pô Desculpa Não sei o que lá E tal Não posso te dar detalhes Agora Tô na rua Alguma coisa assim Mas amanhã Eu te passo tudo Ou então se eu tiver Se eu tiver online Não me importo Com a hora Não acho que é aquela coisa Assim Pô Mas então Você fica preso No trabalho O tempo todo Não Hoje em dia A gente trabalha muito Por Facebook Por outras coisas Telefone tocando agora E Não vou cortar o vídeo não E aí O que que acontece É A gente trabalha muito online Hoje em dia E aí você vê lá Que três pessoas Falaram contigo Às vezes no começo Da frase Você consegue ver Se é trabalho Se é coisa interessante Se não é Pô Não é cara Então não visualiza Eu acho melhor Do que de repente As pessoas começarem Acontece muito Hoje em dia também Pô O cara visualizou E tal E não me respondeu Sabe É bem marrento É bem isso É bem aquilo Então é só a gente Ter alguns cuidadosinhos Para não acharem a gente Um poço de De Ceboso De metido Sei lá o que que é Sem conhecer a gente É Procurar de repente Ser agradável Ser aquela pessoa Que as pessoas Querem brincar com você Querem que você Fotografe a filha dela Se você fotografar O casamento Você vai provavelmente Fazer a gestação Do filhinho Da noiva Daquela que você fez E aí se você fez A gestação Você vai fazer De repente O newborn Ou até o parto E depois vai fazer Smash the cake Vai fazer um aninho Caio Por aí vai Então assim Você entra naquela coisa De fotografar pessoas E aí Essa coisa É boa para vocês E nesse entorno Todo de você fazer Às vezes o noivado O casamento A gestação E o aniversário Já da criança Ali Você acha que essa família Não indica você Para outras pessoas Claro que indica Então assim Isso aí é um bom Marketing pessoal Você conquistar Família Conquistar terreno Tá Eu acho que daí Às vezes de um cliente Aquele negócio De um cliente Insatisfeito Dizem que Espalha para 10 E às vezes De vários clientes Satisfeitos Quase que não espalha Para ninguém Mas eu acredito Que porque eu passo Por isso Outro dia eu postei No meu face Lá a moça colocou Apesar de nunca Ter feito um evento Com você Porque ano passado Você não podia Já estava ocupado Eu indiquei você Para umas 3 amigas Que já fizeram contigo Entendeu Então quer dizer Por que que ela indicou Ela viu algo Não foi nada forçado Ela colocou Eu fico acompanhando O seu face Já há algum tempo Então nem sabia Que a mulher Estava me acompanhando Que a mulher Estava vendo Mas o marketing O meu marketing Acabou sendo legal Acabou sendo legal Ela me indicou Para 3 pessoas Tem gente que ainda Vou fazer Porque está marcado Já há meses E agora Eu vou fazer O segundo aninho Do filho dela Então quer dizer Isso aí eu acho uma boa Me desculpa Se de repente Eu me enrolei Um pouco na resposta Acho que nessa aí Eu falo um pouquinho mais Mas é porque assim Passei algumas experiências Para vocês Não façam nada forçado Procurem de repente Procurem ser agradáveis Procurem conquistar famílias Conquistar terrenos Ser assim também Com outros profissionais Porque um dia Porque um dia você faz De repente Um segundo câmera Para mim E aí quando perguntarem Fala assim Pô faz com fulano Porque ele faz para mim É fera e a gente boa demais Tá bom? Então eu acho que é isso aí Mais ou menos Sobre o marketing pessoal Um abração Para a galera aí E comece a deixar Mais perguntas Para o provável Terceiro vídeo Então olha que isso aí Vai dando certo E sobre o encontro Eu estou pensando Em fazer o dia 10 de maio Perguntei já a galera Lá no grupo Sobre locais Prováveis Para a gente poder Discutir sobre isso O precinho está lá Bem acessível E vamos ver se a gente Participa galera Valeu? Abração